Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo para acalmar o seu coração, trazer uma paz aí, para que você se sinta bem, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carol, tenho 26 anos e esse é o meu canal, essa é a nossa família, então seja bem-vindo, se inscreve aí se você é novo por aqui, deixa seu like e vamos para o vídeo! Eu vejo alguns comentários aqui de algumas meninas sobre o vídeo da minha carta que eu fiz sobre oração, que eu fiz para Deus, entregando o meu coração para Ele e dizendo como eu queria que fosse a pessoa que Ele escolhesse para mim, em forma de detalhes e tal, da minha cartinha, blá blá blá, vou deixar umas cartas aqui para vocês verem. E tem algumas pessoas que falam assim, ah Carol, mas Deus não responde a minha oração, eu acho que já estou velha demais para isso, eu não acredito mais nisso, meu coração está ferido. E inúmeros outros motivos que elas relatam, e eles também, em estarem frustrados, né, talvez com eles mesmos, e não acreditar, não ter fé suficiente em que Deus ouviu a sua oração, em que Deus tenha ouvido a sua oração, em que Deus está ouvindo a sua oração, em que Deus responde sim a sua oração. Não existe esse negócio de oração sem resposta. É muito fácil da gente acreditar e se frustrar achando que Deus não está interessado no que a gente está pedindo em oração, porque Ele sequer está ocupado demais para, ah, Senhor, isso aqui que eu estou orando não tem tanta importância, eu acho que Deus não vai ouvir. Ou em pensar que, ah, isso aqui que eu estou orando não tem tanta importância, então Deus não vai ouvir. Por que Ele vai me ouvir? Tem tantas e tantas outras pessoas com motivos reais e mais importantes orando agora. Por que Deus vai ouvir uma oração sobre um relacionamento, sobre isso? E aí você ora, ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e nunca recebe o que você pede. E a grande verdade é que Ele não está te ignorando, Ele ouve a tua oração, ouve cada palavra sua, Ele sabe exatamente cada necessidade que você precisa, e talvez Ele já tenha até respondido, mas você que não ouviu, Deus nunca deixa de responder uma oração que sai da boca dos seus filhos. A única oração que Ele rejeita é daqueles que não o amam de verdade e rejeitam a sua palavra também. E isso significa então pra você, como filha, como pessoa amada, como pessoa que ama e recebe o amor de Deus, que a sua oração sim está sendo ouvida. E todas as suas orações estão sendo sim respondidas, mas às vezes nem sempre vem da forma que você quer. Às vezes a resposta pode ser um não, às vezes a resposta não vem de imediato, como a gente espera, né? Todo mundo espera, ou às vezes vem com essa linda palavrinha, espera, que a gente quer morrer, né? Às vezes eu, muitas vezes, inúmeras, eu já respondi um espera, mas a resposta vem. E quando você tem a certeza disso, você pode descansar em paz, não se importar tanto com o fato de a sua oração estar ou não sendo respondida, E você não se preocupa tanto com cada detalhe. E Deus sempre responde da melhor forma. Não de vez em quando, mas sempre. Ele sabe o que você precisa e Ele dará exatamente isso. E quando Ele fizer isso, será a melhor coisa no tempo possível. Nunca deixe de orar sabendo que Ele ouve cada palavra e vai responder na hora certa, no tempo certo. Basta a gente acalmar o coração, lembrar de entregar nossas angústias, nossas aflições pra Ele. E crer que Ele tem o melhor pra gente. Tá bom? Então é, foi isso, gente. O vídeo de hoje foi bem curtinho, mas é mais pra acalmar o seu coração. Sobre oração, às vezes eu me pego inúmeras vezes, inúmeras vezes questionando a Deus. Será que Deus tá me ouvindo? Será que essa oração é boa? Será que essa oração realmente vale a pena? E a gente cria na nossa cabeça situações das quais Deus pode responder a nossa oração, de qual Deus pode estar falando, mas o que a gente tem que fazer é se calar e deixar com que a paz entre o nosso coração pra gente ouvir e estar atento à forma que Ele quer falar pra nós, porque nem sempre vai ser de uma forma única, de uma forma específica. Pode ser de várias formas, usando a vida de alguém, através de um louvor, através da palavra, através da criação dEle, da natureza, enfim. Mas a gente sempre vai saber que é Ele que tá falando com a gente. Então é isso, gente. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like que me ajudou muito a divulgar o canal. Compartilhe com alguém que você conheça. Convide umas pessoas pra fazer parte da nossa família. E ativa o sininho pra receber as próximas notificações dos vídeos, beleza? Então é isso. Tchau!